Qual o maior clube do Sul? Não tem discussão, né? Não tem discussão. O Grêmio só não tem o que o Internacional tem, por exemplo. O Internacional foi eliminado pelo Melgar. O Internacional foi eliminado pelo Globo. Pelo Globo, pelo Sistema Globo. Pessoal, nesse vídeo aqui, vamos tentar responder uma das perguntas mais difíceis aí do futebol brasileiro através de argumentos vindos de dois filósofos da bola lá do Rio Grande do Sul. O Farid e o Baldass. Um defende o Grêmio, outro defende o Inter, se você não conhece. E eu acho meio difícil não conhecer eles a uma altura dessa. E recentemente eles tiveram mais um encontro aí, dessa vez no Chala Podcast. Aliás, desculpa, eu não sei se foi nessa semana, eu acho que não. Mas, cara, tá dando o que falar aí, principalmente aquela perguntinha, que não quer calar. Qual é o maior clube do Sul? O Grêmio ou o Internacional? Primeiro vamos ouvir os argumentos deles, que inclusive fala até de Mundial de Clubes, de goleadas. E depois vamos tentar tirar aí uma conclusão sobre isso. Vamos lá. Farid e Baldass. A gente ri muito. Agora, o parada é o seguinte. Tem um superchat aqui que vai começar a porradaria de novo. Ah, é. Qual é o maior clube do Sul? Não tem discussão, né? Não tem discussão. Não tem discussão. Não tem discussão. Não tem discussão. Quer começar? Começa. Posso, depois tu tem o direito de réplica. O Grêmio é o pai do Inter, sobre todos os aspectos. O primeiro Grenal foi 10 a 0 para o Grêmio. O Inter era um clube amador, então. Não interessa. O primeiro Grenal da história, 10 a 0 para o Grêmio. Vai ter argumentação. Olha, genial. 10 a 0, o Grêmio foi o primeiro campeão da América. O Grêmio foi o primeiro campeão do mundo. O Internacional, vocês não sabem, o Internacional tem dois hinos. Um dos hinos do Internacional homenageia o Grêmio. Papai é o maior, papai é que é o tal. Essa é a tua argumentação? Que coisa louca, que coisa boa, papai é que é o tal. É uma homenagem do Inter para o Grêmio. Então, eu quero só dizer o seguinte. Ah, o que discutir? Sem falar que a maior torcida que existe no Rio Grande do Sul de cada 10 gaúchos, 7 são grêmios. É o maior clube do Sul. Opa, já pegamos duas informações aqui. Um 10 a 0 no primeiro jogo e segundo farei de a maior torcida no Rio Grande do Sul é o Grêmio. Concorda ou discorda com ele? Coloca nos comentários aqui. Argumentar o que tu quiser agora, Maldácio. Fica tranquilo. O Inter tem maior número de vitórias em Grenais. O Internacional tem mais títulos do Campeonato Gaúcho. O Internacional foi o time brasileiro de duas décadas. A década de 70 e a década de 2000 a 2010. O Inter foi o maior clube brasileiro de duas décadas. O Grêmio nunca foi clube de década nenhuma. O Inter é o único... Será que o Inter foi o melhor time da década de 70? Os anos 70 eu sei que foi, mas dos anos 2000. Vamos lá, o Inter ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial de Clubes, ganhou outra Libertadores em 2010 e vários títulos gaúchos aí, né? O brasileiro, o São Paulo ganhou três seguidos, mas o Inter estava sempre batendo na casinha ali. O campeão invicto da história do futebol brasileiro, de campeonato brasileiro. O Internacional tem um rebaixamento que nos machuca muito até hoje. O Grêmio tem três rebaixamentos. O Internacional foi o primeiro clube gaúcho a ganhar um título brasileiro. Primeiro clube gaúcho a ganhar um título brasileiro. O Internacional é o único clube campeão gaúcho. Campeão mundial FIFA sendo do Rio Grande do Sul. O Inter é responsável pela maior vitória da história de um clube brasileiro, porque ganhou do grande Barcelona histórico de Ronaldinho, Gaúcho e Deco, né? Então, assim, o maior número de vitórias em grande... A treta vem agora. Quando eles começam a falar de Mundial, aí começa a treta. Mas o Grêmio tem duas coisas que o Grêmio tem mais que o Internacional. Só duas. O Grêmio tem mais Copa do Brasil, que até dois anos atrás era uma competição secundária. Deixou de ser porque o Campeonato Brasileiro virou uma merda com esses pontos corridos e ninguém mais vê. É... E o Grêmio tem uma Libertadores da América mais que o Inter, que termina neste ano. Ou seja, aí acaba completamente qualquer argumentação. O Grêmio só não tem o que o Internacional tem. Por exemplo, o Internacional foi eliminado pelo Melgar, o Internacional foi eliminado pelo Globo, o Internacional foi eliminado pelo Globo, pelo Sistema Globo, o Internacional foi eliminado pelo Globo e o Internacional foi eliminado pelo Mazembe. Isso eles vão carregar pra eternidade daí. Tu caiu três vezes, Farid. Não, mas nada justifica perder pro Mazembe e ver o que diabo vai fazer a dança da bundinha. Nada, nada, absolutamente nada. Pode falar o que tu quiser, Baldassi. Tuas argumentações caem por água abaixo, rapaz. Farid, em 2017, tu teve a chance de igualar o feito do Internacional e ser campeão do mundo. Tu pegou o Real Madrid. Vocês não deram um chute a gol o jogo inteiro. Teve um pênalti claríssimo no Ramiro que não deram um pênalti claríssimo, mudaria o jogo. Ia ser um a zero o Grêmio, rapaz. Eu peguei o Barcelona muito maior que aquele Real Madrid, dei um totói e ganhei o jogo. Nós ganhamos da base da seleção alemã em 1983. Tu ganhou o Duomburgo. Que era a base da seleção alemã. E da escalação do Burgo. Não, vou me lembrar a seleção. Vou me lembrar o Duomburgo de 83, rapaz. O Duomburgo é da série C do campeonato alemão. Não, é verdade. Tu jogou, era campeão europeu. Tu jogou com o Barcelona. Bem, rapaz. Agora a maior discussão de qual é a maior Grêmio ou Inter vai para o Mundial e aí que começam as verdadeiras tretas. Vamos lá. Vamos ver qual é o argumento deles. E o Internacional. Em determinado momento, essa é a grande confusão que o Farid faz. Não, não faz confusão. Um dirigente da FIFA, ele oficializou esses toyotões que aconteciam antes. Virou uma competição oficial. Mundial, mas nunca virou Mundial. Desculpa, o Grêmio não é campeão mundial. Porque antigamente o Mundial da FIFA começou em 2000. Os mundiais antigamente se chamavam a Copa Toyota, alguma coisa assim, né? Mundial Toyota, né? Que era o intercontinental entre o campeão da América do Sul contra o campeão da Libertadores. Não tinha times de outros continentes, né? E a FIFA passou a organizar o Mundial da FIFA, né? Não tem nada a ver. Mas não tira o mérito dos times que ganharam o Mundial de antigamente, que não era a FIFA que organizava. Era aí. Durante alguns foi Toyota, na época do Grêmio e do Flamengo. O Mundial e o Inter é campeão mundial. Essa é a verdade. Se tu quer agora inventar uma história, vir com o clubismo, tu vem. Eu dei informação pra quem tá assistindo aqui agora. Então eu quero dizer o seguinte. O meu recado é muito direto e reto. Pra você, torcedor do Flamengo. Pra você, torcedor do São Paulo. Pra você, torcedor do Santos de Pelé. Pra você, torcedor do Grêmio. Que de cada 10 gaúchos, 7 são gremistas. Isso é fato e contrafato. Não há argumentos. Não há argumentos. Eles fazem jogo com ingresso de graça e não lotam o Beira-Rio. Nós com chuva botamos 50 mil pessoas na Arena domingo. Então eu só quero dizer o seguinte. Você flamenguista, você são paulino, você é santista, você é gremista. Segundo o seu baldaço, vocês não ganharam o Mundial. O Zico não levantou o Mundial. Pelé não levantou o Mundial. Raí não levantou o Mundial. Renato, Pai Nato, Deus Nato, Mitonato. Não levantou o Mundial. Mas ele levantou essa porcaria. A FIFA tem que credibilidade. Tem a FIFA, seu baldaço. A FIFA não vale a Toyota. Que credibilidade. Que vale a Toyota. Os caras quando não estão na FIFA, estão na cadeia. Tu vem falar o que de FIFA? O couro comeu com os dois ali. Mas eu vou dar o migué aqui e não vou responder essa pergunta não. Se você quiser deixar a tua opinião nos comentários, deixa aí embaixo. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí